Um abraço pra você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje nós vamos tabelar com um ex-jogador extremamente vencedor no futebol goiano. Foi campeão brasileiro da Série C pelo Vila, da Série B pelo Goiás, foi campeão goiano pelo Vila, pelo Goiás, pelo craque, da segunda divisão pelo Atlético Goianiense e também fez sucesso fora do nosso estado. Vamos tabelar hoje com o guerreiro incansável, o motorzinho Cacá. Tudo bem, Cacá? Muito bem, graças a Deus, André. Com satisfação estar aqui com você nesse momento, né? Contar um pouco da nossa história dentro do esporte, né? E, infelizmente, nós temos prazo de validade dentro do futebol, mas feliz, de bem com a vida, com a família e uma satisfação estar com você aqui. E é ruim, né? A carreira do jogador de futebol é muito curta, né? É o quê? 15 anos, 20 anos no máximo, né? É, aquele que consegue ter uma vida regrada dentro do esporte, ele consegue chegar nos 18 a 20 anos. Mas pra jogar no nível alto, como a competitividade está grande hoje, se você pega um jogador de 30 anos acima, ele fica um pouco descartado. Porque os meninos de 20 anos, ele começa com uma força muscular muito grande. Se você não se preparar pra isso, você vai estar ficando de lado, porque eles vão passar por cima de você. É, tem que se preparar pra sair da carreira, né? Psicologicamente, financeiramente, em todos os aspectos, né? Porque esses 15, 20 anos, eles são de uma dedicação muito grande, né? É, você quase não vive, né? Se você for um atleta responsável, você dedica a sua vida justamente pro esporte. Então você deixa a família de lado, álbum de família, você não vai estar constando nele, né? E você tem que se preparar também, porque você pode ganhar um dinheiro bom, mas você também é curto, né? 10 anos ali vivendo e depois, o que você vai fazer da sua vida? Você tem que se preparar, procurar conhecimentos, procurar manter alguma coisa pra depois não passar por alguns perrengues. Não talvez financeiro, porque o dinheiro você vai ganhar, mas saber empregar ele, porque você ganhou. Se você não sabe fazer nada depois do esporte, você começa a gastar o que você ganhou e futuramente você vai ficar numa situação muito difícil. Carlos Eurides Donizete Braga, é isso, né? Nome grande pra um apelido pequeno. Apelido pequeno. Cacá, você nasceu em Goianese? Sou de Goianese. Você é filho da Dona Geni? Dona Geni Cristina Braga. Me fale sobre a Dona Geni. A Dona Geni é aquela interiorana, né? Paulista, criado em Minas, veio pra cá com meu pai, mora em Goianésia, família humilde, né? Batalhadora. Veja bem que mãe de três filhos, né? Sou eu, o Sandro e o Sanderlei, que eu perdi meu pai com 13 anos. E ela foi uma guerreira, batalhadora. Teve que passar por muitas provações pra criar os filhos, né? E eu, quando perdi meu pai com 13 anos, um ano depois vim pro Vila Nova e ela trabalhando bastante pra tentar ajudar na minha estadia aqui em Goiânia. Você, o Sandro e o Sanderlei, você é o mais velho? Eu sou o caçula. Você é o caçula? Isso. O Sanderlei é o do meio, né? Do meio e o Sandro faz o meio. Nós somos três anos. O que o Sandro faz? O Sandro hoje ele trabalha, ele trabalha na empresa de ônibus, né? Então ele trabalha lá em Goiânese, lá na empresa de ônibus. Ele é motorista, né? Ele administra lá. E o Sanderlei, ele é contador, né? Ele é contabilista. Trabalha lá num grande rede de supermercado em Goiânese. Ele faz a contabilidade nesse supermercado. Ele ajuda lá no Goiânese também, né? Ele também é apaixonado pelo futebol, né? Ele teve tudo pra ser um jogador. Mas na época que ele foi pro Atlético Mineiro, ele chegou a ser titular do Atlético Mineiro da base, subiu profissional. E quando ele tava chegando no profissional, numa disputa de bola lá com o Luizinho, o zagueiro, que foi na seleção há muito tempo, ele teve um problema de joelho. E na época não tinha esse tratamento que tem hoje. E ele resolveu vir embora, abandonou e foi seguir sua vida lá em Goiânese. Seu pai você desperdeu com 13 anos? Com 13 anos, né? Tinha um apelido até emblemático em Goiânese, que era Garrincha, que era muito bom de bola. Me falava meu pai, só que teve problema de coração. E antigamente os mineiros que vinham pra Goiás, eles vinham com a doença de Chagas. Minas moravam em fazenda, antigamente tinha muito essa... O coração incha, né? O coração incha. Então meu pai veio com esse problema. Morreu novo, com 44 anos, né? Com problema de Chagas, foi insuficiência cardíaca e pulmonar também. Não jogava bem? Muito bom. Jogava de ponta direita. Você acertou ele? Não sei, eu acho que ele era melhor. Porque ele tinha uma técnica bem apurada. Eu vi alguns jogos... E você tinha jogado, né? Com certeza. Não teve essa oportunidade. Mas me levava pra todos os campos pra me jogar. Era uma coisa que ele realizou em mim. Não teve jeito dele ver aqui na terra. Mas pode ter certeza, onde ele estiver, ele tá olhando. E ficou muito feliz pela minha estada dentro do futebol. Quem é o seu Adolfo, que trabalhava no Vila Nova? O Adolfo Faustino foi quem me trouxe pro Vila. Ele e o Paulinho Benga, né? Nós estávamos disputando a Copa Mané Garrincha. E teve um jogo entre Vila e Guianésia. E nessa partida eu me destaquei. Então ele, que era o diretor da base do Vila na época. Ele e o Paulinho foram até na minha casa. Nesse jogo, já era meio... Você fez gol? Não fiz gol, não. Por que falar que você fez o gol? Você deu volta olímpica, comemorando? Não, foi nas duas partidas. Porque eu jogava tanto no infantil como no juvenil. Eu fiz gol no infantil. Ah, tá. Acabava aquela partida e já ia pra outra. No mesmo campeonato. Então, assim... É verdade que você comemorou demais? Eu comemorei bastante. Nesse jogo eu briguei até com o Tim. Foi? O Tim era o meio do Vila, nós brigamos. E até é interessante que na hora de ir embora pra casa, o Suadolfo foi dirigindo, o Paulinho Benga no banco da frente, eu, o Tim e o Fabinho sentados atrás pra ir na minha casa, pra eles falarem com a minha mãe. 14 anos. 14 anos. Pra vir pro Vila Nova. O Tim. Também a minha idade, o Tim. Mesma idade, o Fabinho também. Também. Três meninos. Três meninos, né? E aí tinha brigado no jogo ali, mas... Aí o Paulinho e o Adolfo foram lá e pediram pra... Pediram pra minha mãe pra vir pra Goiânia. Sua mãe deixou assim? Não tinha como não deixar, né? Era meu sonho, aquela vontade mesmo de jogar futebol. E meu pai já era vilanovense. Na época, meu pai tinha falecido, mas meu pai tinha todas as coisas do Vila. Era um apaixonado pelo Vila e ficou mais fácil a minha vinda pro Vila Nova. Aí você veio pra morar aqui no Vila Nova? Vim pra morar na concentração do Vila. Não tinha aquela parte de baixo, era só lá em cima, né? Era tudo lá em cima, né? Aquelas telas internite, era bem difícil ali. A gente passava... E nós passávamos muita dificuldade ali. Que tipo de dificuldade? De todos os tipos. De material pra treino, de alimentação, de todo sentido. Tanto é que quem morava na concentração, nós fazíamos uma horta dentro do Vila Nova. Plantava essa horta lá pra quem pudesse ter alguma coisa de alimentação. O básico a gente tinha, o básico a gente tinha arroz, feijão, a carne de vez em quando. E a gente plantava alface, cenoura, não. Alface, cenoura, todo sentido. E até é interessante que o Evaldo, o irmão do meu amigo Donizete, finado Donizete, que faleceu num acidente trágico aí, ele tinha um poder aquisitivo melhor que a gente. O pai dele era um dos maiores produtores de alho do estado de Goiás na época. E ele veio ficar um tempo com a gente. Então ele trazia muitas coisas, cesta básica, trazia as coisas pra ajudar a gente nessa alimentação. Mas foram anos difíceis ali, mas proveitosos. Porque ali foi um crescimento tanto pessoal como profissional pra nós também. É, dentro da dificuldade, você se vira, tem que plantar, tem que correr atrás, né? Cria responsabilidade, né? Porque assim, você sai, você tá na formação da sua personalidade, com 14 pra 15 anos. Você tá formando a sua personalidade. Você tem, pode ser tudo na vida. É. Se você não for uma pessoa centrada, você pode ser tudo na vida. Então, foi um dos melhores anos que a gente viveu de coisas poucas, de dificuldade, mas que ganhou muito pro resto da vida nossa. Quem foi Paulinho Benga na sua vida? Foi a pessoa que eu devo tudo dentro do esporte. Porque era um cara que, pra ele, ele fazia muito mal. Ele tinha uma dependência, que todo mundo sabe que era da bebida, mas para os atletas dele era tudo. Ele fazia tudo pra isso. Eu falo isso porque, quando eu saí de Goianese pra cá, eu tinha perdido meu pai, né? Até, é... Ficava um pouco órfão, né? Não tinha... Tinha vezes que eu ficava dentro da concentração do Vila um mês sem sair de dentro, porque não tinha condição de ir pra Goianese. Porque tinha que pegar um ônibus, ou ia pra um trevo, pegar uma carona pra ir pra Goianese, e o Paulinho que me ajudava. De todo sentido. Tanto dentro de campo, ó, vai treinar, você tem potencial, você vai vencer. Me ajudava, me trouxe de Goianese pra cá, me colocou em colégio aqui em Goiânia. Então, em todo sentido da minha vida, dentro de Goiânia, eu devo ao Paulinho Benga. Ele aqui foi um... Substituiu o seu Garrincha? Com certeza. Com certeza foi uma pessoa que me ajudou aqui, de todo sentido. Ele puxava a orelha? Tudo. Tudo. Não me deixava dormir fora da concentração, em todo sentido. Ele era um paizão pra mim, me ajudava em tudo. Eu falo pra você, a formação da personalidade eu devo muito ao Paulinho. Porque a minha vida aqui em Goiânia, veja bem, o menino sai de Goianese com 14 anos, perde o pai. Na formação sua da personalidade que eu disse pra você, se você não tiver uma pessoa pra te ajudar, e o Paulinho foi essa pessoa. Eu devo tudo a ele, o que eu sou da minha vida. Digo também que tem minha mãe, tem os meus irmãos que me ajudaram bastante, mas dentro de Goiânia, eu vou falar pra você, eu sou o que sou dentro do esporte e como pessoa ao Paulinho Benga. Verdade, você era um dos preferidos dele? Olha, eu até, assim, eu fico até sem jeito de falar porque o Paulinho não tinha nem foto dos filhos dele na carteira, ele tinha uma foto minha. Então isso, assim, me deixou muito marcado na sua morte. Quando a gente foi lá no quarto, quando ele tava quase no final da sua vida, né, nós fomos lá tirar algumas coisas dentro do quarto, achamos a carteira dele, aquelas coisas, tudo. E eu fiquei muito comovido com isso, que dentro da carteira dele tinha uma foto, ele nunca tinha mostrado isso pra mim. Mas isso, eu fiquei muito comovido e realmente, ele com 16 anos, ele depois foi jogar no juniores já, com meninos de 19 anos, eu já era titular do Vila, então a preferência dele era muito boa por mim mesmo. Fiquei sabendo a história sua no juniores e o Paulinho, nós vamos contar ela daqui a pouco, você vai lembrar ela daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta, tabelando com o Kaká, ex-Vila, ex-Goiás, ex-Atlético, aqui na PUC-TV. Agora é hora, noite e alegria, produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada, venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos, temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, ou melhor que A. É isso aí, estamos de volta, tabelando com o Kaká, ex-jogador do Vila Nova, daqui a pouco vai contar sobre os títulos, sobre os times vitoriosos no Vila, no Goiás, ganhou a Série B, ganhou o Campeonato Goiano, no Crack, foi campeão goiano do Vila Nova e no Atlético subiu o time da segunda divisão do futebol goiano, o time que tava na espera, naquela ressurreição do Atlético, naquela volta do Dragão e depois disputou a primeira divisão pelo Atlético, fora os outros times que ele jogou. A gente tava falando sobre o seu início, a oportunidade dada pelo Paulinho Benga, do seu Adolfo, que te trouxeram lá de Goianésia, eu fiquei sabendo, teve uma partida no Serra Dourada, entre Vila Nova e Atlético, Campeonato Goiano de Juniores, você foi expulso com cinco minutos, como é que foi essa história? É, foi um jogo que... começamos o jogo ali e tudo e eu, na hora da dividida no meio campo ali, até que foi com a esquerdinha, ele jogou pra cima e eu chutei, pegou a cabeça dele e o Luiz me expulsou, com cinco minutos mesmo. E na partida foi até vexatório, nós perdemos, acho que não foi cinco ou seis a um, esse jogo e o Paulinho ficou muito bravo comigo nesse jogo aí, aconteceu isso mesmo, mas deu uma reviravolta depois disso aí. Depois disso, ganhou o campeonato. Depois disso, ganhamos o campeonato, não perdemos mais nenhum jogo, nenhum jogo. Você estava namorando atrás? Não, não teve isso, não, isso é folclore. A única coisa que aconteceu foi no outro dia, a reunião. Reunião lá no Vila, perdemos o jogo de seis a um pro Atlético, né, jogo difícil mesmo e o Paulinho fez a reunião e eu sentei no final da fila, né. Aí o Paulinho começou a falar e o culpado disso tudo é você e apontou pra mim. Eu olhei pra trás, não tinha ninguém e eu falei, é você mesmo. Aí ele me escolheu, achou mesmo, perto de todo mundo, pôs lá embaixo, mexeu comigo mesmo. Ele sabia o que ele fazia também, ele sabia que ele podia contar comigo, mas foi bem incisivo mesmo, tudo. E depois disso, o Paulinho ficava num bar aqui em Goiânia, chamava até Tio Patinhas. Eu saía do Vila, passava no Tio Patinhas e ia pra escola, que eu estudava lá no Colu, que é o presidente Costa e Silva ali. E depois disso, aí eu, sempre eu saía da escola, passava com ele lá, ele tava tomando a cerveja dele, ele abriu uma coca pra gente, era eu, mas alguns jogadores também. Aí eu falei, hoje eu não vou não, né, porque como que eu vou fazer? O homem deu uma, brigou com a gente ali, mas eu fui, tudo, o que eu tô passando, ele me chamou lá. Aí começamos e tudo. Aí eu pedi desculpa pra ele por tudo isso e ele começou a chorar. O Paulinho começou a chorar, pela consideração, a consideração que eu tenho com você, tudo, isso aí, aí falou um monte de coisa, tudo, e depois disso, assim, não, eu já era centrado nesse sentido, mas tem hora que você perde algum foco, pela idade, pelas coisas, pelas coisas da vida que começam a aparecer pra você, você perde um pouco o foco. Mas aí eu me centrei de novo e a partir daquele momento, nós fizemos ali dentro do Vila Nova um grande time e fomos campeões em Vigo. Depois disso, não perdemos mais nenhuma partida. E você sempre na mesma posição? No juniores e até chegar no profissional, eu não mudei de posição. Depois, quando tava no profissional, eu comecei a mudar, assim, mas da base até chegar no profissional, eu não mudei nenhuma vez de posição. Mas atacante pelo lado? Eu jogava com fazer o tipo quarto homem, né? Eu não tinha posição fixa, o Paulinho me dava uma liberdade muito grande. Eu podia estar do lado direito, do lado esquerdo e tudo. Eu era o tipo articulador de todas as jogadas, né? Tanto é que eu não fazia muito gol, mas eu articulava a jogada pra deixar os jogadores na cara de gol. Tanto é que todos os campeonatos que eu disputei, o artilheiro foi do nosso time. Ah! Sua estatura, qual é? Eu tenho 1,65. Isso aí te atrapalhou ou te ajudou? Como é que foi essa questão da estatura durante toda a sua carreira? Olha, ela atrapalha no sentido de time maior pra jogar. Não posso também falar nisso, porque o melhor jogador do mundo hoje é baixinho, o Romário é baixinho, mas são fora de série. São diferenciados. O que eu não era, né? Eles eram acima da média. Eu era um jogador batalhador, mas tinha minhas qualidades também. Tinha minhas qualidades. Mas se eu tivesse algum centímetro a mais, pode ter certeza que as coisas facilitariam mais pra mim. Mas me atrapalhou nesse sentido por não ser um Neymar na vida, um Messi e tudo. Porque aí você consegue qualquer estatura jogar. Mas como eu não era esse best, o melhor de todos os tempos, não era o melhor da minha posição e tudo, me atrapalhou bastante. Mas eu conseguia conciliar com isso, com outras coisas. Obediência tática. Obediência tática. Obediência tática. Um dos melhores preparativos físicos que tinha no estádio de Goiás. Isso eu me preparava bastante, porque eu sabia que eu ia, eu iria dar melhor rendimento a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Então eu já me conscientizava pra isso. Pra fazer diferença. Fazer diferença depois dos 20 minutos do segundo tempo. Porque eu sei que ali tem uma baixa de qualidade de todos os jogadores, tanto nível como técnico, então eu me preparava pra isso. Eu treinava mais que todo mundo nesse sentido. A pré-temporada ninguém ficava na minha frente. Então eu me preparava pra mim, dos 20 minutos do segundo tempo eu estar sobressaindo. Tanto é que quando o pessoal gosta de analisar os jogos, depois dos 20 minutos. Porque a pessoa, ah, jogou bem o primeiro tempo e caiu o segundo. Então depois dos 20 minutos eu estava na ponta dos cascos, aí eu conseguia sobressair. Outra característica sua, dentro de campo, que a gente acompanha durante muito tempo, você conversava muito. Bastante. É, é... Bastante. Pra muitos adversários, você era até chato. É isso, Cacá? É isso, bastante. Futebol, futebol em si, ele é um jogo como um xadrez, como tudo. Ele tem as suas peças pra você estabilizar os outros concorrentes. O que você fazia? Fazia tudo. Todo sentido de irritar os adversários, os meus companheiros, dar ânimo. Porque, por exemplo, você entra no jogo, vai jogar um time grande como um time pequeno. Você... E acontece muito. Uma zebra, alguma coisa, né? E esse trabalho eu fazia bastante. Tanto é que a gente não perdia pra time pequeno, não tinha isso. E quando jogava um time grande, a gente fazia o trabalho também. E irritava os adversários. Em sentido, não, aqui somos nós mesmos, não adianta. E... Falava coisas, discutia, ia pra cima, todo sentido. Eu não tinha... Como é que você fazia? Quanto mais me batia, mais eu ia pra cima e... Por exemplo, 93, 94, eu me lembro que ainda jogava o Bilzão, jogava o Edivaldo Costa, jogava o Zagueirada que batia bastante. Eu tinha um retaguarda tranquilo, né? Eu ia lá, ele incendiava e os outros seguravam a barra ali, né? Porque o tamanho não ajudava. Mas eu sabia onde eu mexia. Eu sabia porque... Isso dentro do esporte é legal, isso é legal. Por quê? Não é nada de macular as coisas, não. Mas é uma forma de você jogar. Né? Não é induzir o adversário ao erro. Fazer ele errar. Ele, talvez se você não concentrar no que você for fazer, vai bater uma falta. Mas a galera entrava na sua pilha? Com certeza, todos. Tanto é que a maioria dos jogos tirava jogador expulso, né? E isso, você jogar com a menos, realmente você toma uma vantagem grande. Então isso era o intuito mesmo. Falta de todos os sentidos pra que eles ficaram nervosos. Eu punha a minha cara pra bater mesmo. Podia chegar, quanto mais chegava, mais eu ia pra cima. Apoiou muito? Apoiou bastante. Muito. Mas por ser leve, né? Qual zagueiro que você não esquece? Rapaz, tem um jogo em Rio Verde. Vila Nova e Rio Verde. Tinha um zagueiro que você até conhece, chamado Frey. Lá em Rio Verde. E nós era tudo menino no Vila. Era eu, Tim, Rony, Luciano, Gilvan. Tudo meninada. E o Frey já era. A gente tinha jogado no Vila. E já estava no final da sua carreira dentro, né? E ele começou a bater no... E nós fomos fazer o rodízio. E eu tinha, apanhava um pouco, vinha o cacarro. E fazia isso, né? Eu já vi rodízio pra bater, agora é rodízio pra apanhar. Porque a gente tinha que fazer isso, porque senão não tinha jeito. É, no futebol geralmente é isso, rapaz, cada um bate uma vez. E o Frey chegava, assim, ó. Você tá aqui e chegava morro mesmo. Não tinha hoje essas câmeras, todas que tem, não. E dava o morro. Falei, ó, vem outro aqui. E foi tirando os jogadores. Machucou o Tim, machucou o Rubim, machucou o outro. E o final era só eu. Eu tava lá no meio de tudo lá. Eu falei, meu Deus do céu. Tanto é que o Paulinho é o treinador nesse jogo, nos jogos desses aí. O Rubim, que jogou com a gente no Vila também. O Frey olhou pra ele e disse, ah, você tá aqui ainda? O Rubim na hora pediu pra sair. Porque era maldade, não é? É, o Rubim foi e tirou o Rubim. Era maldade, a gente tava ganhando o jogo ainda. E chegava na maldade. O juiz naquela época não dava qualquer cartão, não. Não expulsava, não. Então, é um zagueiro que eu não esqueço, não. Ele era bom zagueiro, mas era um pouco maldoso. E você era reclamão com o juiz? Muito. Mas eu sabia falar com o juiz também. Reclamava, mas assim, todo mundo achava... Não é que você via que ia tomar cartão? Não, é, mas eu levava com ele brincando, né? Conversava bastante com ele, elogiava, né? Tem hora que o pessoal pensa que a gente tava reclamando do juiz e tava elogiando. Falando, você tá bem demais, muito bem. Só que tinha que dar aquela falta. Só que sabia falar com o juiz. Não adianta você bater de frente com o juiz. Você tem que saber conversar com ele. Mas eu falava bastante. Falava o jogo todo. Me conta a história de uma vez que, numa concentração, o Kessler te encarou. Não, não é que ele encarou. Ele fez por brincadeira também, só que eu assustei, né? Sempre dentro do... O Kessler é um dos meus amigos, gosto demais dele. Sempre foi assim, foi numa concentração e sempre tinham as reuniões evangélicas lá, né? Tinha um pastor que ia orar. E nós tínhamos uma turminha que não era evangélico, né? Era na maioria. E o Kessler, esse dia, foi nessa reunião evangélica, né? E a hora que ele saiu lá, eu fui brincar com ele. Falei, ah, Kessler, você vai fazer o que lá, rapaz, não sei o que, e tudo. E aí foi, me encarou, tudo aqui. Aí, só que ele encarou na brincadeira. E eu assustei. E aí que ele falou, não foi de brincadeira. Mas aí, até eu peguei uma faca, né? Uma faca, tudo assim. O pessoal foi, começou a dar risada e paramos. Foi nesse sentido mesmo aí. Mas é... Nosso grupo era unido demais. Foi de brincadeira que eu fiz, mas eu assustei na hora. Diz que o pessoal pegava muito de seu pé, é verdade? Bastante. Brincava bastante comigo. O que é que o Vladimir fazia? Ah, o Vladimir, ele chegava na concentração, todos os dias chegava no... Eu também era muito brincarhão, né? Chegava e a hora que eu abri a porta do vestiário, eles puseram o apelido meu de Ananias. De brincadeira, porque era o que fazia pra frente e pra trás, bem baixinho, né? A hora que eu chegava, abri a porta do vestiário, o Vladimir já estava fazendo o gesto lá do Ananias, do vestiário. Aí eu saía pra treinar, a hora que eu voltava, estava o Vladimir. Então, assim, era brincadeira, todos, tudo. Aí depois eu descobri alguma coisa do Vladimir. O Vladimir nunca mais fez também, parou por ali e tudo. E eu gostava muito, assim, de brincar com o pessoal, por exemplo. O Batata mesmo, filho do Almi, ele tinha comprado uma sunga novinha. E eu, quando estava chegando no final, eu cortava a sunga de todo mundo. Bem na bunda mesmo, bem no bumbum ali tudo. E o Almi viu. Ninguém viu, cortava, ia embora, não falava pra ninguém. E o Almi viu isso. Aí ele ficava, ó... Todo dia aí, eu fiquei indo no clube, um mês só com roupa velha, porque eu sabia que eles iam rasgar. O dia que eu fui com a roupa melhorzinha, rasgar tudo. Todo jogador pegou, rasgou a roupa toda lá, tudo. Mas eu era muito brincalhão, assim, com o pessoal. E isso aí... O cara ia vestir a roupa, tava... Tava tudo rasgado. Aí o Almi viu e descobriu. E o jogador começaram. Aí eu aprontava pra mim, me amarrava no vestiário, todas essas coisas de brincadeira, assim. Era muito legal, assim. É isso aí, imagina como é que era. Daqui a pouco a gente volta, você vai falar da conquista do título de 93, de 95, e dos outros títulos que você conquistou também no Goiás. Daqui a pouco a gente volta aqui, tabelando com o Cacá. Agora é hora, oi de alegria. Oi! Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, ou melhor que há. Pois é, de volta com o Cacá. Cacá, você foi campeão em 93 e 95 pelo Vila Nova, né? Isso. Você lembra o time de 93? Era Sérgio Nery, Alfinete, Cássio, Fernando, Célio Gaúcho. Célio Gaúcho. Tozin, César Baltazar, Aguinaldo, Cacá, Bé e César Gullit, César Mineiro. O de 95? Enival, jogava Rubens, Carlos ou Paulinho, um dos dois, o Paulinho da direita, né? Jorge Batata, Wesley e o Emerson lá atrás à esquerda. Fabinho, César, Tim e Cacá. Rony e Luciano. Qual time foi melhor? Eu considero de 95 melhor. Porque só nós tínhamos desse time aí, dois jogadores de fora. O resto era tudo da base. O Vila Nova passava por uma crise financeira muito grande. Não tinha dinheiro, não. O Balzac, o presidente, ele chegou e falou assim, não tenho dinheiro, vou ter que pôr o pessoal da base. Subiu todo mundo da base. E contratou Jorge Batata, Paulinho e Rubens Carlos. Foi as três contratações do Vila. O resto foi tudo da base. Tanto é que o Luciano foi artilheiro do campeonato, depois foi ele e o Rony para o São Paulo. Então, assim, eu considero de 90... Pegaram o campeonato com um time forte, que era o Anápolis, né? O Anápolis, o Goiás tinha um time também espetacular. O Goiás tinha um time muito bom. Então, eu considero que foi pelo investimento. A folha de pagamento nossa, na época, era 19 mil reais. O Vila não tinha dinheiro. Uma renda que dava no Uber era 50 mil. Então, assim, o Vila conseguiu com aquela base formar grandes jogadores e também reestruturar algumas coisas dentro do Vila que estava perdido. Você jogou numa época, desde o seu início até chegar no profissional, que o Vila sempre teve dificuldade financeira. Você conseguiu ganhar dinheiro no Vila Nova? Não, no Vila não. No Vila, assim, joguei, estruturei algumas coisinhas, mas dinheiro no Vila não ganhei, não, porque o salário era pequeno, o Vila passava por dificuldade. Não só eu, todos os jogadores da minha época dentro do Vila Nova não conseguiam ganhar dinheiro, não. Mas foi um aprendizado bom. Sou vilanovense, gosto demais do Vila, mas jogamos muito mais pelo amor do que pelo dinheiro. Você foi desvalorizado no Vila, no momento da sua primeira saída, a saída que você foi do Vila? Eu tive uma coisa muito chata, a minha saída do Vila. Não saí foi porque eu quis, não. Mas foi bem injusta. Eu acho que foi injusta, foi no momento que eu estava precisando do Vila. Foi na época do Balzac? Foi na época do Balzac, né. Não digo também por ele, não, mas ele, como presidente, ele tem que tomar as suas decisões. Mas eu digo que foi muito conturbado. Eu era oito anos de titular do Vila, jogando profissional no Vila. E eu estava seis meses sem receber no Vila. E condomínio atrasado, nome no SPC, Serasa. E eu ajudava a minha mãe em todos os sentidos, né. E fui cobrar dele, né. Falei, ó, presidente, eu preciso receber, eu preciso pagar minhas contas. Eu acho que pelo menos o básico a gente tem que ter. E eu não esqueço da frase que ele disse até hoje. Eu converso com ele, mas eu acho que ele foi infeliz demais. E falou que jogador igual eu, ele arrumava qualquer esquina. Se eu não tivesse satisfeito, que eu pegava as coisas e ia embora. E fiquei muito magoado, fiquei muito sentido. Foi forte. A gente tinha acabado de ganhar aquele jogo do Goiás de 5x3. Que isso. Ganhamos aquele jogo de 5x3. Então, assim, foi muito dolorido, doloroso pra mim. Porque eu acho que eu tava num momento bom. Tava jogando. E tinha uma sequência dentro do Vila. Não era qualquer jogador. Era um jogador que tinha uma história dentro do clube. Então, até depois disso, saiu na imprensa, todo sentido. A minha briga com o Vila, tudo. E o Goiás... Surgiu. Surgiu. O Goiás. O que a gente procurou? Foi o intermédio do Wilson Rezende, junto com o Raimundo Queiroz, com a Elie Pinheiro. E o Wilson me levou, conversou comigo, todas as coisas. Pediu pra mim pegar o passe, já que tava nessa situação com o Vila, né? E fui lá no Balzac, falei assim, então vamos fazer um acordo aqui que me libere, né? Não falei nada do Goiás, mas que me libere, já que não tá satisfeito comigo. Eu deixei todos os meus direitos no Vila. Na época a gente tinha leido o passe ainda. Todos os meus direitos e troquei pela minha liberação. Tanto é que a minha liberação, eu tava tanto com medo de não dar certo, que eu peguei a documentação, tudo. Eu que dei entrada na Federação Goiana pra estar livre. Aí, a partir do momento que eu estava livre, fui pro Goiás, acertei lá tudo e fiquei em Goiás. Foi assim a minha saída do Vila Nova. Deve ter se surpreendido, né? Quando recebeu a notícia aí pro Goiás. Até depois eu tive alguns contatos no Vila, teve uma pessoa dentro do Vila que quase foi mandada embora por isso. Porque ele perguntou, depois a minha documentação estava lá. Só que como eu peguei pra levar pra Federação, não tinha como mais voltar atrás. Então, aí já tava liberado, todo sentido, né? Mas foi repercussão boa. E na sequência disso aí, foi campeão brasileiro em cima do Vila, né? Naquela época. O jogador que disse que ia arrumar em qualquer esquina foi peça fundamental, que deu título pro Goiás. E as vitórias do Goiás contra o Vila impediram o Vila de subir, né? Isso. E no Goiás você foi muito feliz, né? Muito. Muito feliz mesmo. Tive um apoio muito grande lá. Quando eu cheguei no Goiás, eu tinha acabado daquele... Eu falei pra você do jogo de 5x3, né? Tinha brigado com o Josué, tinha brigado com todo mundo ali. Naquele jogo? Naquele jogo, brigamos com todo mundo ali. E eles pensaram, nossa, aquele cri-cri veio pra cá. E chegando no vestiário, o Josué nem me cumprimentava, nada, né? E o articulador tudo ali dentro ali, com a pessoa que eu engrandeço demais, que virou meu amigo. São duas, né? Que me ajudou muito no Goiás, que é o Fernandão e o Túlio. São duas pessoas que me ajudaram ali. O Fernandão me fez sentir em casa, me ajudou muito. Então, tanto é que nesse vestiário ele fazia ali o meio-campo, me ajudou. A primeira partida minha no Goiás foi contra o Bragantino. Eu tava no banco. Entrei no intervalo, tava 0x0 o jogo. A primeira bola que eu peguei, eu cruzei, o Fernandão fez o gol. Então, eu dei muita sorte também, que a primeira jogada minha eu cruzei. O Fernandão veio em mim, me levantou, pediu pra torcida pra me aplaudir naquele momento, né? Que legal! Então, nesse instante, porque é difícil, você sair de um rival e ir pra outro, é complicado. E o Fernandão me levantou. Além da visão interna até a externa do torcedor, né? Isso, todo sentido. E o Fernandão fez esse papel pra mim. Deve muito a ele no Goiás, me ajudou muito mesmo. Me pegou no colo ali mesmo, levantou e pediu pra torcida pra me aplaudir. A partir do momento eu fiquei muito tranquilo dentro do Goiás. E o Josué e os outros lá que não conversaram? Viraram meus amigos. Foi? Meus amigos, Túlio, Josué. Tanto é que o Josué ia pra casa, pra Goianésia. Infelizmente, teve uma época que a gente foi pra um carnaval em Goianésia, ele capotou o carro. Josué capotou o carro, a gente tava disputando o campeonato do Goianésia. Acabamos o jogo contra a Napolina aqui em Goiânia. Ganhamos o jogo de 3x1 da Napolina. E tinha um carnaval bom em Goianésia. Eu era noivo, Josué também, na época. Fomos pra todo mundo. Foi Zé Carlos, Danilo, eu, todo mundo pra Goianésia. E chegando em Goianésia, o Josué capotou o carro. Aí eu tô lá no carnaval, o Túlio, o volante me liga, porque morava Túlio e o Josué junto. O Cacau, o Josué indo pra Goianésia, aí capotou o carro. Vai eu meia-noite pegar o meu carro com a minha noiva. Voltei na estrada, 25 quilômetros, chego lá. O Josué tudo sangrando, com a cabeça sangrando, carro capotado. Peguei ele, pôs dentro do meu carro. O que eu lembro desse acidente? Levei ele pro Vista, peguei e levei ele pra Goianésia. Meu sogro tem hospital em Goianésia, né? Acordei meu sogro, isso aí era duas da manhã já. Acordei meu sogro, meu sogro foi lá no hospital, tirou o caco de vidro da cabeça do Josué, costurou a cabeça dele, tudo. E aí? Como falar pro pessoal? Tava no carnaval em Goianésia e na quarta-feira a gente jogava em Goianésia contra o Goianésia. Vixe! Só que, por exemplo, o Josué não ia, só ia o time misto. Porque o Goiás tava disputando várias competições nessa época. Aí o Josué ficou e nós fomos jogar. Aí fomos jogar lá em Goianésia. Mas foi assim... Como é que explicou? Conversamos com o Hélio, né? Chegamos lá, o Josué falou, o Cacau não tem nada a ver com isso, foi lá, tudo. Porque tava na minha casa, todo mundo, né? É conversar, mas a gente tava numa fase tão boa que nem imprensa deu conotação pra isso, não. É, eu me lembro, não teve repercussão, né? Não teve repercussão, mas foi bem pesado mesmo. O carro dele deu perca total, todo sentido. Foi bem... Foi numa curva, uma curva perigosa indo pra Goianésia, então. Mas se fosse hoje com a abertura, tanto que tem hoje, seria fato pra sair no mundo. Cacau, Série B de 1999, Goiás e Santa Cruz. Tava combinado empate? André, foi um jogo que nós não podemos falar que nós jogamos pra ganhar, né? Não podia ganhar, não podia perder. O empate seria bom pras duas equipes, né? O Vila Nova seria novidade na Série A, o Goiás não. Então, foi um jogo que, pros dois, foi interessante, tanto pra Santa Cruz. Então, se ficou interessante pra nós, pra Santa Cruz, por que não empatar? Os jogadores que se entenderam lá no gramado? Na verdade... Ou teve alguma conversa antes? Não, foi tudo pra empatar o jogo mesmo. Foi todo sentido, todos. Já fora de campo? Tudo, já tava tudo pra empatar o jogo, porque seria bom, a gente era campeão. Também não poderíamos arriscar. Se a gente perde pro Santa Cruz, o Santa Cruz é campeão. O Santa Cruz perde, o Vila ganha, o Santa Cruz fica fora. Então, uniu o último agradável. O empate seria bom pros dois. É, até hoje tem muita reclamação. Mas se o Vila estivesse na pele do Goiás, faria o mesmo? Com certeza, porque o Goiás empatando o jogo pra ser campeão. Empatou o jogo. E o Santa Cruz empatou o jogo pra subir. Então, era bom pros dois. Né? Então, o jogo era dos dois. Fizeram o jogo pra que os dois ganhassem o acesso. Um ganhava o título e o outro ganhava o acesso. Outro jogo polêmico, ou não teve jogo, né? Campeonato Goiano de 2000, decisão do segundo turno. Teve aquele lance do Elmo Rezende. Isso. Você entendeu naquele jogo lá que aconteceu? Você tava do lado do Goiás. É, a gente já tava ganhando o jogo. Ah. E o Elmo deu um pênalti, né? Eu acho que não foi pênalti. Né? Mas é do jogo. O juiz tá ali, ele pode acertar como o árbitro pode errar, como pode acertar. Não justifica o Vila ter ficado fora da final. Acho que não ter comparecido àquela final. Mas foi polêmico por isso. Porque o Vila se revoltou. Não foi na decisão do segundo turno. Porque o Goiás já tinha sido campeão do primeiro. E aquilo era final do segundo turno. Não era o final do campeonato. Pro Vila chegar à final, o Vila tinha que ganhar o segundo turno pra fazer a final com o Goiás. Aí na segunda partida, a final do segundo turno, o Vila não compareceu. Pelo fato do pênalti que o Elmo deu naquela partida. Como é que foi ganhar o campeonato com o estádio vazio? É, na verdade... É... Não manchou, não. Porque o Goiás fez... Fez pra merecer. Fez pra merecer. Se somasse todos os pontos, o Vila não chegaria naquela época, né? Fez pra merecer. E até então, se o Vila ganhasse o segundo turno, que tinha que ganhar aquela partida, o empate, o Goiás já era campeão do segundo turno também. Mas é ruim você chegar ao estádio vazio, ganhar o W.O., sem tudo. Mas comemoramos da mesma forma. Como é que você encarava clássico pelo lado do Vila e pelo lado do Goiás? Era da mesma maneira? Daqui a pouco você responde aqui no tabelado. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. É isso aí, estamos tabelando com o Cacá, aqui na PUC-TV. Lembrando que o nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se é 3A, você pode confiar com uma super loja na Avenida Perimetral Norte. Cacá, quem... Quando você disputava o clássico. É diferente pelo lado do Goiás, pelo lado do Vila ou é a mesma coisa? Não, tem uma boa diferença sim. Todos dois encaram o clássico de uma forma positiva. Só que tem uma maneira dentro do Goiás de encarar esse clássico maior que o Vila. Em termos que o Goiás fala que não pode perder de maneira alguma pro Vila. Semana de clássico? Semana de clássico é bem em concentração, é um trabalho psicológico muito grande. Tanto na parte administrativa, como na parte de comissão técnica. Pra esse clássico. O que o diretor fala assim? Não, porque pode se estabilizar. O Goiás perdendo pro Vila vai dar uma conotação muito grande dentro da imprensa. O grupo vai ser taxado como perdedor pro Vila. Não pode. Já diante do Vila Nova, também se encara o clássico. Eu acho que a rivalidade é muito grande. Mas assim, precisa trabalhar mais a cabeça dos jogadores, da comissão, dos diretores. Que é um clássico, como o Goiás encara o Vila. Um clássico difícil. Tem que ser não só no Oba-Oba. É um clássico meio determinado. Nós vamos ganhar, nós vamos fazer isso, isso. E traçar estratégia pra isso. Não pode ficar só no rivalidade do coração, não. Como o Goiás faz. O Goiás tem a rivalidade de um time contra o outro. Mas ele trabalha muito bem esse clássico. Então, o dia seguinte de uma derrota no clássico é mais pesado no Goiás que no Vila? Com certeza. Pelo trabalho, pela grandeza que o Goiás hoje significa no cenário. Entendeu? E o Vila deixou um pouquinho cair isso aí. Tanto é que tem que retornar de novo. Hoje em dia, você pega nos últimos anos agora, não estava havendo mais clássico. Era um jogo normal pro Vila. O Vila já entrava derrotado no clássico. E não pode acontecer isso. Já o Goiás, não ganha o jogo, não é daquele dia, não. O Goiás ganha o jogo numa preparação. Então, certamente um clássico perdido pro Goiás dá uma colotação no outro dia maior do que no Vila Nova. Vamos aqui agora falar de outros times que você atuou, né? Campeão pelo craque. Isso. Eu acho que desses campeonatos goianos foi um dos melhores títulos, os mais difíceis. Porque você conquistar o time da capital é mais fácil. Difícil é você ganhar um título pelo interior. Veja bem que hoje no estado de Goiás nós temos só quatro times do interior que ganhou título de campeão goiano. Itumbiara, Craque, Anápolis. Craque. Itumbiara, Craque, Anápolis e o Goiatuba. Ah, e o Goiatuba. Verdade. Só quatro times. Quatro times ganharam títulos. E desses aí quem conseguiu ganhar duas vezes só foi o Craque. Só o Craque. Só o Craque e uma delas com você lá em Itumbiara. Que vai demorar muito tempo pra tentar ganhar outro. É verdade. Você também jogou no Náutico. Isso. Fui campeão pernambucano pelo Náutico. Uma ótima equipe que eu joguei. Formou um grupo muito grande. Nosso treinador na época era o Muricy Ramalho. Oh, que beleza. Muricy Ramalho era o treinador. No centenário do Náutico, né? Então foi muito importante pro Náutico esse título. Veja bem, no centenário. E dentro lá tem uma rivalidade muito grande também em Pernambuco. O Náutico é hexacampeão pernambucano. Um que ganhou seis vezes. Antigamente a gente tinha isso aqui. O Vila era o único tetra, né? E caiu depois quando o Goiás foi pentacampeão. E esse título do Goiás foi no pentacampeonato. Que eu estava também no Goiás. Então em Pernambuco o Náutico é hexa. E o esporte era penta nessa época. Em 2001. Se o esporte ganha, iguala ao Náutico. E nós conseguimos ganhar o título pernambucano. Você jogou na Napolina. Na Napolina. Eu acho que eu vivi assim, dentro da Napolina, uma das melhores fases da minha carreira. Foi? Joguei muito bem. Eu acho que eu joguei no Vila bem e tudo. Mas na Napolina eu consegui desempenhar o meu futebol na plenitude mesmo. Acho que foi... Eu consegui aliar força técnica como física, de todo sentido. Eu acho que eu jogava o melhor futebol da minha carreira. Talvez pessoas não dão essa... Todo esse... Pensa que foi Vila, Goiás. Eu acho que eu joguei um bom futebol no Vila e Goiás. Mas na Napolina eu acho que eu estava acima da média. Mais experiente. Mais experiente. Eu acho que eu consegui desempenhar um bom futebol. Você jogou na Turquia? Turquia. Cone Sport. Muito bom. Cone Sport. É um time... Adquiriu muita cultura lá? É uma cidade muito difícil. Hoje eu sou... Eu sempre fui católico, né? Sempre católico. Mas aquele frequentador de missa. Nunca fui a fundo, não. Hoje, depois de 2006, eu comecei a frequentar mais a igreja católica e buscar conhecimento. E Cônia, na Turquia, eu estou falando desse sentido porque é só para me resgatar um pouquinho de Cônia. Cônia é um dos berços do cristianismo. E lá, 99% é muçulmano e o berço do cristianismo. Por quê? Paulo, Saulo de Tarso, Paulo, São Paulo Apóstolo, nasceu em Cônia e foi o percursor do cristianismo, né? Então, assim, a cidade onde eu morava é em Cônia. E eu não sabia nessa época. Se fosse hoje, eu ia fazer algumas visitas. Tudo por isso. Mas foi muito bom. Você jogou também no Dragão. Dragão. Boas histórias. no Atlético. Ressurgimento do Atlético, né? Tinha uma história boa dentro do futebol goiano. Deu aquela queda, aquela sumida. Até pensando em acabar, Antônio se olha demolido. Aí, nessa reestruturação do Atlético em 2005, nós fomos campeões goiano da Divisão do Acesso. Depois, vice-campeão goiano em 2006. Teve o Trindade? Trindade, né? Foi a minha última equipe, né? Trindade foi a última equipe. Fiz duas temporadas pelo Trindade e minha última partida foi contra o Itumbiara, onde eu encerrei de vez. Foi contra uma partida difícil. Choveu bastante. Pensa num campo alagado e lama pra todo lado. O Itumbiara precisando ganhar o jogo pra não cair. E o Trindade usava no empate. Tensão nos 90 minutos. 0x0. O Itumbiara foi pra segunda divisão e o Trindade, o Itacão, permaneceu na primeira divisão. Nessa lista aqui também teve o Gama, você foi campeão brasileiro, né? Teve o Gama, foi campeão brasileiro pelo Gama, né? Teve uma outra equipe que eu fiz quatro jogos também lá em Alagoas, que chama Cururipe, que eu fui também campeão alagoano. Então, tem uma vasta passagem. Mais um estanduou na... Foram vários títulos aí. Mais um troféu na carreira. Mais um troféu. Quem é a dona Paulínia? Paulísia. Paulísia. Paulísia é a minha esposa, que está comigo há 19 anos, né? Nós namoramos muito tempo. Ela... Toda a transição dentro da minha carreira, de vila pra Goiás, todas elas estavam juntas. Eu casei quando eu saí do Goiás, faz 13 anos hoje, que eu sou casado, né? Mas ela está comigo há 19 anos. De Goiânésia, guerreira, está comigo. E viveu muito bem, graças a Deus. E hoje ela me completa nesse sentido de pós-futebol. Me ajudou bastante e diz, né? Teve um dia uma frase dela que eu nunca esqueço. Ela fala pra mim que hoje ela tem um homem que ela pediu pra Deus. Né? Porque a minha vida começou mesmo assim. Não é que o futebol foi ruim. Foi muito bom, muito bom pra mim mesmo. Mas eu comecei a viver depois que eu parei de jogar futebol. Três filhas? Três filhas. Júlia, né? Tem nove anos hoje. E as minhas princesinhas também, as gêmeas. A Vitória e a Luísa. Júlia, Vitória e Luísa. Você hoje tem uma academia, né? Hoje eu parei de jogar futebol. Como eu disse que no começo a gente tem que procurar conhecimentos, né? Me formei em educação física, né? Hoje eu sou educador físico. E tem uma academia aqui em Goiânia, onde eu sou o responsável técnico, né? Na hora que precisa de mim, tô lá no batente e administro essa academia. Ela é no Faz Salvilha? No Faz Salvilha. Qual o nome dela? Atrito Academia. Atrito Academia. Isso. Muito bom. Acho que é um segmento bom. Mexe com... Tanto com a estética das pessoas, né? Com o comportamento também. Nós temos todas as modalidades dentro de academia, né? Tanto como jump, pilates. Todas as modalidades mesmo que abrangem uma academia. E é um segmento que eu gosto, né? Que é dentro do esporte. Você dá aula? Dou aula também. Dou aula de spin, dou aula que precisar lá. Acho que é muito bom. Acho que... É um segmento. Eu acho que se eu ficasse parado pensando em outras coisas, não teria uma grandeza como foi dentro do futebol. Acho que é importante você dar segmento na sua vida. E eu procurei nessa área do FITS, né? Que é de educação física dar segmento na minha vida. Eu lembro de você atuando recentemente como empresário. Tá ainda? Eu comecei nesse mercado, né? Mas com a minha... Não tô denigrindo ninguém, mas eu acho que é muito difícil. Tem muitas pessoas boas dentro do esporte, mas como tem pessoas também que não vale nada, que não tem... Não acrescenta nada. Então, é um meio muito sujo. Ainda ajudo, faço algumas coisas dentro disso, porque tenho grandes amigos dentro do esporte. Mas a minha prioridade hoje é trabalhar como professor de educação física na minha academia e esporadicamente, uma hora ou outra, trabalhando também como empresário. Uma coisa que também não tá me agradando muito. Vai ter show ball agora, né? Era pra acontecer no final de semana, dia 23. Aí nós tivemos um atrito aí, né? O Alex Dias trouxe o show ball pra Goiás. Ele tá acabando de fechar algumas no detalhe de patrocínio, mas vai acontecer dia 7. Dia 7 de dezembro, o show ball. Eu fiquei encarregado de montar o Vila Nova. Tô arrumando o time do Vila todinho. E é um quadrangular. É Vila, Goiás, Flamengo e São Paulo. Vão acontecer no sábado e no domingo. Sábado vai jogar Vila e Goiás. Quem ganhar faz a final entre São Paulo e Flamengo também. O Unes faz a final. Então vai ser muito bom. Quem tá no Vila? O Vila, o convidado hoje, vai jogar o Tim, vai jogar o Enival, goleiro. O Paulo Nunes vai jogar pelo Vila. O Anderson Barbosa, que ficou marcado no Vila pelo aquele jogo do 5x3. O atacante Anderson. O Leonardo Valença, que fez o gol do meio campo do Vila Nova, também ficou marcado. Beleza. O Leonardo Manzi, o Vladimir, o Christian. Só fé. São pessoas, né? Convidamos o Rony, ele ficou de confirmar a sua participação. Você vai jogar? Eu não vou poder jogar porque no dia do evento eu já tenho uma viagem marcada com a família. Você organizou o time. Já tá tudo organizado, tudo, né? E falta agora o time. Vou passar a responsabilidade pro time acabar de montar a equipe, né? Ficou faltando só tudo, maravilha de confirmar também, ele e o Rony. E o Goiás? O Goiás vai ser o Alex Dias, o Aloysio, né? O Túlio, o Volante, o Zé Carlos, o lateral, o Idemar, o Ilcinho Goiano. Vai dar um embate muito bom. Flamengo e São Paulo? Flamengo e São Paulo. Flamengo é tetracampeão brasileiro de showball, né? Porque a marca showball é do Djalminha. E o Djalminha vai estar presente, né? Então o Flamengo campeão, tetracampeão vai estar todos aí, né? Cacá, você é feliz? Muito. Sou feliz, realizado. Eu acho que eu digo pra todas as pessoas assim que eu sou tão feliz, realizado, sou abençoado por Deus. Hoje eu sou uma pessoa que estou dentro da Igreja Católica, né? Sou praticante, eu sou hoje coordenador do Movimento Cursilho na Matriz Campinas, sou coordenador do setor Campinas hoje, toda segunda-feira estou lá. E a minha felicidade não só em termos de realização profissional, mas pessoal também. Porque eu me realizei dentro do esporte, eu acho que é importante. Tenho uma formação muito boa de família, o segmento família, ele engrandece muito o homem, eu acho que a minha família é sólida, né? Eu, minha esposa, minhas filhas, com a minha mãe, meu sogro, minha sogra. E isso dá uma felicidade muito grande. E eu procurei a minha felicidade dentro da família, com o profissional que eu sou hoje e também o segmento de Jesus Cristo que nos dá uma grande realização. Acho que o homem não se completa se não tiver o segmento de Jesus na sua vida. E eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado, eu também, viu, André? Eu acho que é importante, eu acho que nós ficamos um pouco sumidos da mídia depois que nós paramos de jogar o futebol. Mas a pessoa fica, eu acho que a lembrança, a história, não tem como você apagar. E eu, como eu disse para você, sou realizado e espero que eu possa de alguma forma estar contribuindo dentro do esporte profissionalmente para as pessoas porque o mundo precisa de pessoas boas e eu me considero uma delas. E é, com certeza. Vira aí essa história bonita do Cacá aqui na PUC TV no Tabelando. E na semana que vem outro convidado especial. A você um abraço e uma boa tarde. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui é o país do futebol. Pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui é o país do futebol. O fundo deste...